— O Rilo já está preparado aí com o seu... — Olha, Tia, Tipe, só tiver a gente... Imagina se tiver só a gente. — Não tem problema. Vamos só a gente mesmo. — Tô dizendo, tô achando que na sexta tem uma galerinha aí que está preferindo o Tio Diego. Eu vou ficar triste com isso, né? Vamos lá, gente. — Então, oi. — Hoje tem quantas pessoas? — Até agora temos nós três. Eu, você e Isabela. — Nossa senhora! — E se não entrar mais ninguém agora... Ah, e hoje vai bater recorde de quantidade mínima, né? — Mas eu acho que é porque todo mundo está acostumado com esse horário. — Quatro e meia, né? — Aí na sexta, um pouco mais cedo, aí eu acho que tem gente confundindo ainda. — Mas nas outras sextas entraram mais, né? — Mas vamos lá, vamos nós, né? — Depois aí quem for aparecendo aí vai acompanhando. — Então, galerinha. — Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos começar o nosso livro 3. E nós vamos falar aí, no capítulo 7, de tempo de mudança, né? De coisas do passado, de coisas que mudaram com o passar do tempo. E pra gente começar, eu queria que vocês observassem essa imagem aí. Primeiro, eu queria que vocês observassem as mãos dessa imagem. Essas mãos aí aparentam ser umas mãos de pessoas mais... De uma pessoa mais nova ou de uma pessoa mais idosa? — Mais velha. — É, uma pessoa mais velha, né? Mais idosa. A gente observa, dá pra ver umas rugas na mão aqui. E ela tá segurando algo que parece que já tem mais tempo que aconteceu, não é? Uma imagem, uma foto de algo do passado dela, não é? Aí, olha só, tem uma perguntinha embaixo. Você já ouviu a expressão, no meu tempo? Quando, em geral, essa expressão é usada? Você já ouviu alguém falar assim? Ah, no meu tempo não era assim que a gente fazia. No meu tempo era isso. Já ouviram alguém falar assim? Já. A tia Simone mesmo já falou pra vocês outro dia, né? No meu tempo, de criança, não tinha internet. Então, a gente fazia as pesquisas na biblioteca da escola, procurava nos livros, né? Então, a tia já usou essa expressão aí com vocês. Outra coisa, gente. Tem alguns objetos, algumas máquinas comuns em tempos passados e que hoje em dia são raros, né? Que não se usam mais. Dos objetos que as pessoas de mais idade falam, quais você não conhece? Já ouviu falar de algum objeto que você... Já ouviu ou sua mãe, seu pai, sua avó, né? Ou uma tia que você... Já ouviu falar de algum objeto que ela usava quando ela era criança, quando ela era adolescente e que vocês não conhecem esse objeto? Ô, tia, pelo jeito, só vai ficar mudo, né? Porque só tem dois alunos na aula. Sim, mas vocês são muito participativos. Então, eu vou ouvir vocês dois. Você e Isa. Beleza? Deixa eu pensar aqui na minha cabeça. É porque, tia, hoje é sexta e todo mundo deve estar dormindo. Eu, hein? Mas no dia de dormir é sábado. Eu vou dormir só amanhã, ué. Vocês estão bem? Oi, tia. Oi. Eu conheço um instrumento de moe café, mas... Que não uso hoje em dia, mas eu conheço. Mas outras coisas eu não conheço, não. Uma máquina de moe café? Na verdade, não é uma máquina direito. Aquela mão que você vai rodando assim e vai moendo café? É. Ah, é um moedor de café. Porque hoje em dia a pessoa faz o quê? Compra o pó moído já no supermercado, não é? Mas essa aí eu conheço também. Vou falar igual lá no início. É do meu tempo, né? Que secava. Ei, Breno. Boa tarde. Tudo bem? A gente tá na página... Ainda bem que você vai fazer alguém, né, tia? É, a gente tá na página 2. Tá abrindo de língua portuguesa. Hein, Murilo? É... Quando eles... Lembra que na aula de história a gente falou da secagem do café? Aí depois que secava tinha que pilar o café. Aí às vezes socava. E aí tinha essa máquina realmente pra... A gente chama de máquina, mas ela é uma máquina manual. Pra moer o café, realmente. Hoje em dia quase não se usa. Mas em algumas pouquíssimas pessoas, assim, principalmente na zona rural, tem alguns que ainda usam. Mas hoje em dia ficou mais fraco, né? Ir lá e comprar moído. Né? Isso. Outra coisa. É... Ah, sabe uma outra coisa que vocês já falaram também outro dia? Eu acho que foi no quarto ano mesmo, que a tia tava dando aula e falou assim, Nossa, tia, você digita tão rápido. Aí a tia falou assim, é, porque a tia já fez um curso de datilografia. Lembra da máquina de escrever que tem lá na nossa biblioteca? Aquela máquina de escrever... Eu conheço, tia. Pois é. É outro objeto, né? Que usavam antigamente e agora não usam mais. Não vou falar antigamente não, porque é da minha época. Não vai parecer que eu sou muito idosa. Fala, Murilo. É aquela máquina que você bota o rolo de papel atrás, você vai digitando aí, aí um pedaço de metal vai clicando com o tinta e vai escrevendo? É, é essa que a gente viu lá na biblioteca. Então. Mãe, tia, eu conheço. Então, agora olha só uma outra pergunta que tem aí. Você já imaginou a sua vida sem celular e computador? Meu Deus, tia. Eu não ia aguentar, não. Como seria hoje, gente? Como seria hoje nessa pandemia se a gente não tivesse celular, computador, internet, né? Como que a tia ia estar dando aula pra vocês? Nem teria como. Agora, já conseguiu imaginar a sua vida sem eletricidade? Sem a energia elétrica? Ai, tia. Também, gente, quem é que ia gostar de tomar banho no chuveiro frio? Eu não, o dente. No inverno, no verão, é muito bom, né? Agora, olha só, observem essas imagens aqui. Quais dessas imagens aqui vocês conhecem? Eu. Pode falar. Essa caixinha é um toca-disco. Exatamente. Isso daqui é um rádio. Ah. Isso daqui é um poste que a iluminação dele é a fogo. Uhum. E isso daqui é meio que uma espécie de lanterna. Uhum. E o último aqui? Meu Deus, o que é isso? O último. É coisa tira. Olha só, realmente esse aqui é um toca-discos, que hoje em dia ninguém praticamente tem disco, a não ser aqueles colecionadores, né? Algumas pessoas têm algumas relíquias, então ainda tem essa caixa de toca-disco. Esse aqui que você falou que é um rádio, Murilo, na verdade ele é um toca-fitas. Teve uma época que a gente gravava as músicas nessas fitas aqui, que quando embolava a gente era um desespero pra enrolar tudo de novo e pra não pocar, pra não estragar, pra gente continuar ouvindo a música. É um filme, sempre tem um filme de linha. É, aqui é uma lamparina realmente, queima aqui com querosene. Esse aqui a gente chama esse senhor aqui de acendedor de lampião, né? Porque quando não tinha eletricidade, os postes das cidades eles tinham um lampião a gás. Então toda tarde quando esse começava a escurecer, eles tinham que ir lá e acender o lampião. Quando o dia amanhecia, tinha que ir lá e apagar o lampião. E essa última imagem aqui, que vocês não conseguiram identificar, isso aí, gente, é um disquete. Um disquete, não é aquele disquete de balinha de chocolate coberta com uma, porque tem uma cobertura colorida, não. Esse disquete, ele era usado pra gente salvar o que a gente digitava no computador. A gente não salvava em pendrive, a gente salvava no disquete. Era deste tamanho, depois a gente tinha que carregar aquilo pra poder colocar em outro computador, levar pra escola, pra imprimir um trabalho. Então, olha só, hoje em dia fica tudo no pendrive, salva na nuvem, né? Manda pelo drive e por aí vai. E é isso daqui, ó. É isso aí, Murilo. O disquete já foi muito usado. E aí a tia perguntou pra vocês, agorinha, o que é que você faria? Como seria a nossa vida sem a eletricidade, sem a energia elétrica, gente? Ia ser uma boa. Mas bastante complicado, né? Porque traz bastante conforto pra nós. O que é que a gente usa aí no dia a dia que a gente precisa da eletricidade? TV. TV. Mais o quê? Passar luzes. As lâmpadas da nossa casa, geladeira, o fogão a gente acende com acendimento automático. O pacotador, tablet. Isso. Uma coisa que pra mim é muito importante. O chuveiro, né? Porque já pensou tomar banho frio nesse inverno? Lavar louça. Então, olha só, gente. Então, hoje... Agora a gente vai pra página 3, tá? Então, hoje, nós vamos ver aí um pouquinho de uma história de como era a vida das pessoas antes da invenção da iluminação elétrica. Antes da energia. Então, olha só. Só que pra isso, antes, deixa eu te explicar. Esse texto que nós vamos ler é um relato histórico. Quando a gente fala de relato histórico, ele é um gênero textual que tem a função de apresentar acontecimentos ocorridos no passado, coisas que aconteceram no passado. Ó, quando a gente fala de relato, ah, relate pra nós como foi a sua viagem. É porque você vai contar como foi a sua viagem. E histórico, a gente já sabe, que é o que faz parte da história, o que faz parte do passado. Então, o relato histórico é um gênero textual, né? Com essa função de apresentar acontecimentos ocorridos no passado. E nesse texto é comum a gente encontrar datas e palavras diferentes do que nós usamos no nosso dia a dia, né? Porque a língua portuguesa, ela sofre muitas mudanças ao longo do tempo, né? Muitas coisas vão mudando. Outra coisa, tem também nesses relatos históricos informações a respeito de objetos que não existem mais e muitas curiosidades do passado, tá? E aí, nosso relato histórico hoje vai falar da energia elétrica. Na verdade, da época de como era a vida das pessoas antes da invenção da iluminação elétrica, tá bom? Então, olha só, a tia vai precisar de um pouquinho só de paciência de vocês agora, porque o texto é bem pequeno, mas a tia vai ler o texto, por quê? Tem gente que ainda não pegou o livro, que vai pegar hoje, né? Então, só pra ficar por dentro do assunto, porque eu sei que quem já pegou o livro já fez a leitura antes, tá bom? Então, vamos lá. Podemos começar? Sim ou não? Sim. Ok. Energia elétrica. Quem cuidava da iluminação eram os vagalumes. Não o inseto, é claro, mas os profissionais responsáveis por acender e apagar os lampiões das cidades. Eles eram fundamentais até 1930, quando a eletricidade ainda era artigo raro e no lugar de lâmpadas, os postes usavam gás. Eles tinham de ser acendidos e apagados todos os dias por alguém e já eram uma invenção e tanto. Antes deles, a rotina de todo mundo durava só enquanto houvesse a luz do sol. No Brasil, onde os dias são sempre mais longos e claros, isso não era um problema tão grande. Mas, nos países mais frios, como a Inglaterra, isso significava ter apenas seis ou sete horas ativas durante o inverno, né? Porque escurecia mais rápido. Os ingleses ficaram tão impressionados com a criação dos postes a gás que não tiveram coragem de usá-los em abundância, de usá-los muito. Em 1830, Londres só acendia todos os postes duas vezes por ano, no aniversário da Rainha Vitória, 24 de maio, e no aniversário do Príncipe de Gales, 9 de novembro. Nos outros dias, só se houvesse uma notícia muito boa como o fim de uma guerra. Para sair de casa à noite, adultos usavam tochas e crianças uma espécie de lanterna improvisada. Ela era feita com uma lata de óleo cheia de gravetinhos com fogo e tinha de ser girada vez ou outra para que não apagasse. Dentro das casas, as pessoas resolviam o problema do mesmo jeito que você faz hoje quando a luz acaba. Ligavam lanternas e acendiam velas. A diferença é que as lanternas eram a base de querosene e as velas feitas de sebo. Ou seja, nada funcionava tão bem quanto agora. Os lampiões de querosene eram tão fracos que às vezes era preciso riscar um fósforo para ter certeza de que a chama estava acesa. Já as velas, difíceis de conseguir, deviam ser usadas com economia. Só os ricos abusavam. Nos palácios, grandes castiçais cheios de velas faziam o trabalho das lâmpadas de hoje. Quando a luz elétrica se espalhou pelo país, os acendedores de lampião não foram os únicos a desaparecer. Também sumiram o fogão à lenha, o forno à brasa, as lavadeiras nos chafarezes, o banho frio. A vida de todo mundo foi completamente transformada pela invenção do americano Thomas Edison. Morar, comer e cuidar da higiene se tornaram tarefas muito mais confortáveis. Outra mudança importante com a chegada da energia foi a limpeza das casas. Só um minuto. Foi a limpeza das casas, desculpa gente. No Brasil, os quartos costumavam não ter janelas. Assim, ficavam na penumbra, ficavam com aquela pouca graduação de luz, mais na sombra, durante o dia e na escuridão, durante a noite. Deixando a sujeira pouco visível. Ou seja, se não tinha claridade, não dava pra ver a sujeira direito. Mas, foi só acenderem uma lâmpada para verem o chiqueirinho em que eles estavam se transformando. Como sempre, também houve quem reclamasse da eletricidade. As vaidosas madames inglesas não gostaram nem um pouco quando aquelas lâmpadas brilhantes revelaram, sem dó, as suas rugas e imperfeições. A luz elétrica, tão boa para os papéis de parede e os móveis, nem sempre é conveniente para as mulheres, dizia uma propaganda na Inglaterra em 1901. O anúncio vendia sombrinhas, que as mulheres passaram a usar dentro de casa para esconder o rosto da tal luz elétrica. E aí, gente? O que vocês acharam do texto? Quem queria ter vivido nessa época que não tinha luz elétrica? Tem alguém aí? Não? Então, olha só, galerinha. Viram aí como era a vida deles antes, da energia? Então, vamos entender o texto agora, respondendo as perguntas. Número 2. Breno, tá aí? Tô. Ótimo, porque a tia não tá conseguindo te ver aqui. Isa? Thaísa? Tabela? Vamos lá, gente. Número 2. Esse texto apresenta informações sobre... Primeiro quadrinho. Sobre os instrumentos usados para iluminar as ruas da cidade. sobre a vida nas cidades antes da iluminação elétrica, sobre a diferença entre o Brasil e a Inglaterra quanto ao uso da eletricidade. O texto tá falando de que? O texto tá falando de que? Me ajudem aí, gente. A tia não quer falar sozinha, não. Até porque a tia tá tossindo hoje. O texto que nós lemos, ele tá falando sobre o quê? Ele tá falando só dos instrumentos que eram usados para iluminar as ruas na cidade. Tá falando de como era a vida nas cidades antes da iluminação elétrica. Ou tá falando da diferença do Brasil e a Inglaterra sobre o uso da energia, da eletricidade? É a vida da cidade antes da iluminação elétrica? Exatamente. Lá no início do nosso texto já começou. Lá em cima falou, leia o texto para saber como era a vida das pessoas antes da iluminação elétrica. Então é o segundo quadrinho, ok? Número três. No texto, a palavra vagalumes se refere a quê? Aos profissionais que acendiam e apagavam os lampiões da cidade? Ou aos insetos muito conhecidos por emitirem luz? No texto. Quem era o lampião no texto? Aquele homem que todo dia, quando começava a escurecer, apaga... Quem era o lampião? Não. Quem era o vagalume? Aquele homem que todo dia, quando escurecia, apagava, acendia o lampião e no outro dia apagava? Ou tá falando ali no texto do inseto? Aquele vagalume que fica piscando, mostrando a luz? Os profissionais que acendiam e apagavam os lampiais da cidade. Isso, o primeiro quadrinho. Tá anotando aí, Murilo? Muito bem. Oi. Oi. Esse aqui, o número dois? Esse aí é o segundo. E o número três é o primeiro, tá bom? Agora, olha só no número quatro, galera. De acordo com o texto, já existia energia elétrica em 1930? Copie o trecho que comprova a sua resposta. Lá no texto... Murilo não tá com o livro aí, mas logo lá no início tem a data de 1930. Deixa eu ler um pedacinho pra vocês, ó. Os acendedores de lampiões eram fundamentais até 1930, quando a eletricidade ainda era artigo raro. Quando falou que a eletricidade era artigo raro, é porque ela já existia ou ainda não existia? Hein? Se eu falar pra vocês... Ela ainda não existiu. Ó, quando eu falo que alguma coisa é rara, é porque ela já existe, mas não tem muito, tá? Então, quando ele falou lá que a eletricidade em 1930 era uma coisa rara, a eletricidade já existia, mas não em todo lugar. Aí, pede pra gente tirar do texto uma parte que comprova isso. É essa mesma parte aqui, ó. Ó, quando fala assim, ó. Os acendedores de lampiões, eles eram fundamentais até 1930, quando a eletricidade ainda era artigo raro, tá? Então, nós vamos anotar aí. Eu vou colocar a parte que a gente vai tirar do texto, entre aspas, tá? Pra saber que... Pra gente destacar aí o que foi copiado de lá. A eletricidade já existia, mas não em todo lugar. Eles eram fundamentais até 1930, quando a eletricidade era artigo... Esse eles eram fundamentais aí, galerinha. São os acendedores de lampião, tá? São os vagalumes citados no texto. Assim que a gente puder seguir, vocês me avisem, tá bom? Isabela, tá aí? Sim. Tá bom. Isabela, se você quiser, pode deixar o microfone ligado hoje, tá? Porque só temos nós quatro. Então, tá um silêncio total. Pronto, Murilo? Pode ir, tia? Tá. Isabela, podemos? Ainda. Tá, tia. Vai esperar Murilo e Isabela, tá bom? O Breno. Tchau. 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 Pronto? Pronto? Risa? Vamos lá. Número 5. O texto relata fatos e acontecimentos situando-os no tempo e no espaço. O relato histórico faz isso. Geralmente ele conta os fatos ocorridos por ordem cronológica, de acordo com o que ia acontecendo. Então vamos lá. Que fato era comum ocorrer até 1930? O que que acontecia até 1930 que a gente falou agora aí? Não tinha energia em todo lugar. Então o que que acontecia para iluminar a cidade? Vamos gente, deixa o microfone ligado. Breno, Isa, Murilo. O que que acontecia? O que que eles faziam para iluminar a cidade? Os profissionais acendiam e apagavam os lampiões. Isso, os profissionais acendiam e apagavam os lampiões. Ou os vagalumes, como foram, como eles eram chamados, acendiam e apagavam, né? Vamos anotar isso aí. Vou colocar a sua, Breno. Fala para nós aí. Os profissionais acendiam e apagavam os lampiões. Isso. Ótimo. Letra B. O que acontecia nas ruas de Londres em 1830? Quem lembra da nossa leitura? Lá em Londres, eles acendiam todos os postes a gás todos os dias? Não, são as partidas mais especiais. Isso. De início eles acendiam o quê? Duas vezes no ano. Lembra que o texto falou? Olha, eu tinha falado aqui, olha, no segundo parágrafo, em 1830, em Londres, Só acendia todos os postes de vez, duas vezes por ano. Exatamente. Muito bem, Breno. Tá no segundo parágrafo. No aniversário da Rainha Vitória e no aniversário do Príncipe. Então, o que que acontecia? Só acendiam os postes, vou colocar aí os postes a gás igual tá ali, só acendiam os lampiões ou os postes a gás duas vezes no ano, né? Breno, se eu coloco o lampiões, pode deixar, tá bom? O que aconteceu em 1901 na Inglaterra? Lá no finalzinho do texto. Em 1901 na Inglaterra, o que que aconteceu, gente? Quem lembra? Não tinha. Não tinha. Eu tô tomada. Tá. Olha só, gente. Lá em 1901, o texto falou pra nós de uma propaganda. Essa propaganda, ela fazia o quê? Ela citava as vantagens e as desvantagens de ter energia elétrica. Por quê? Olha o que que eles falaram. Que a energia elétrica, ela era boa, né? Porque dava pra ver melhor os móveis, ficou mais iluminado. Então, dava pra ver melhor os móveis, dava pra ver direitinho o papel de parede. Mas, a energia elétrica, ela dava pra ver o quê também? As rugas das mulheres apareciam muito mais, né? A sujeira da casa também dava pra ver muito mais. E aí, esse anúncio, ele fazia o quê? Ele vendia sombrinhas pras mulheres usarem dentro de casa, pra tentarem se esconder um pouco da luz, pra não mostrar tanto as rugas dela, né? Então, o que aconteceu foi o quê? Uma propaganda que citou aí as vantagens e as desvantagens, ou seja, as coisas boas e as coisas ruins de ter energia elétrica, tá? Oi, pode falar. Quem ia falar, gente? O que a gente não escreveu ontem, a gente tá escrevendo tudo hoje, né, Murilo? O que a gente não escreveu ontem, a gente tá escrevendo tudo hoje, né? Podemos? Peraí. Pode ir, tia. Murilo e Isa também? Pode. Isa? Vamos lá, então. Próxima questão. Questão 6. Considerando as diferenças geográficas entre Brasil e Inglaterra, como era a rotina das pessoas nesses países na falta de eletricidade? No Brasil e na Inglaterra ou na Europa em geral? Quando a gente fala de rotina, é o quê? Do que a gente faz no dia a dia. Qual é a nossa rotina? O que a gente faz? Lembra que o que a gente falou sobre a falta de energia lá no texto, quando a gente falou de Brasil e Inglaterra? No Brasil, os dias eram mais curtos ou mais longos? No Brasil, os dias eram sempre longos e mais claros. Isso, e aí continua. Aí depois, na Inglaterra, fala o quê? Na última linha desse parágrafo, Breno. Em Inglaterra, isso significa ter apenas 6 ou 7 horas de atividade durante o inverno. Isso, na Inglaterra, por causa do frio, né? Então, os dias pareciam que eram mais curtos. A luminosidade do sol durava menos, a luz do sol. Então, se no Brasil os dias parecem que eram mais longos, a rotina das pessoas era mais longa, porque tinha mais luz solar durante o dia. Na Inglaterra, a rotina das pessoas durava menos, porque a luz solar era menor, né? A noite chegava mais rápido, tá bom? Tia, vai dar tudo? Pode resumir, se não couber aí. Mas eu acho que cabe. A rotina era mais longa, não só? Pode, pode sim. Olha, a Laila chegou, gente. Durava? Durava, gente. Oi, tia. Oi, boneca. Ai, apagou tudo. Vamos de novo. Tchau. 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 Só tem de vida É o mesmo Laila Oi Tá tranquilinha aí? Tchau O que é que barulho é esse? É Laila É porque ela tá lá no depósito Não tá Laila? Não Tá no serviço não? Não tô Mas eu tô na frente Ah, tá num lugar movimentado Quer que eu desligo o microfone? Ah, por mim tá tranquilo ainda Só se estiver incomodando os meninos aí E a menina, Isabela Nossa, tia Quer que ela desliga, Isabela, o microfone? Agora parou Hum, tá bom Pronto, galerinha? Peraí, tia Ok Pera, tia Ah, tia, tá esperando, amor Pode ir tranquilo Hoje veio Muita pouca pessoa É, hoje Pessoal Sextou mais cedo, né? Então é aquilo que eu falei, né? Tem gente aí, ó Deixando tia se vando de lado na sexta E indo só atrás de tio Diego Não estou gostando disso Eu até esqueci o horário hoje É, ontem a tia lembrou Amanhã não é quatro e meia Duas e meia, né? É porque eu estava deitada Mexendo no celular E a gente falou disso hoje, Laila No início Como seria a vida hoje Sem celular e sem computador? Ai, tia Não daria para fazer aula online Né? É Eu vou passar com a coroa A coroa A coroa A coroa A coroa Oi, tia, posso falar o que eu coloquei? Pode, claro Tia, nossa, já são 15 e 9 Pois é, né? Passou tão rápido Nem dá o tempo de terminar O que é que eu quero acabar a aula? 6 e 10 Falta um minuto Fala, Breno Eu coloquei assim, olha, o dia no Brasil era mais longo Por isso tinha mais energia solar Na Inglaterra, o dia era menos curto Menos energia solar E as horas de trabalho eram menor Isso, na Inglaterra o dia era mais curto, né? Eu também coloquei isso, era mais curto o dia Galerinha, a última aí, só pra gente terminar essa página aqui E a outra página, a tia vai querer que vocês terminem logo depois da aula Tá? Pra não ficar pendente aí Tá bom? Vocês vão tentar responder aí E a gente vai corrigir na próxima Como era sair à noite na época em que não havia energia elétrica? Quem lembra o que o texto falou pra nós? Os adultos saíam como? Usavam o quê? Usavam os ombros Os momentos do dia Não, à noite, ó Como era sair à noite na época em que não havia energia elétrica? Os adultos, eles levavam umas coisas e as crianças levavam outra Pra iluminar, o que que eles levavam? Eles levavam os lampiões? Os adultos levavam tochas de fogo mesmo, né? E as crianças levavam o quê? Uma espécie de quê? Que a gente falou que era feita com lata de óleo Com gravetinhos de fogo Na verdade, era tipo uma lanterna improvisada, né? Então, colocam aí, ó Os adultos, porque a gente vai tirar de acordo com o texto lá Os adultos usavam tochas E as crianças usavam uma espécie de lamparina Não, uma lanterna improvisada Vou colocar assim E não vai detalhar aqui como era Essa lanterna improvisada Porque depois vocês podem olhar lá no texto E a gente já falou Eu sei como é que é a lamparina É, a gente viu aqui no início Tem aí ainda na sua casa? Não Pois é A gente falou de coisas que não De objetos que não se usam mais, né? Eu tenho uma só de brinquedo E aí, a gente são 15 e 12 Tá bom, a tia vai encerrar agora, tá bom? Olha só A tia vai querer que vocês façam a página 6 Na interpretação do texto, tá bom? E lá na página 7 Tem uma entrevista Que fala assim Que é pra você e um colega Entrevistarem uma pessoa Mas como nós estamos na pandemia O coleguinha não vai poder ir na sua casa Você não vai poder ir na dele Você vai entrevistar um adulto mesmo Da sua casa Isso aí a tia mandou pra semana que vem Pra segunda-feira Tá bom, meus amores? Que página, tia? Hoje a gente parou na página 6 Tá bom? Eu livro 3 ainda, né? Eu livro 3, tá? Fiquem com Deus Bom final de semana Descansem E aula do tio Diego daqui a pouco Um beijo, tchau Até segunda Tchau Tchau Obrigado.